Gente, olha isso! Olha o que temos pra vocês! Essa é a nossa receita do dia, a melhor lentilha do ano novo. Uma receita especial para trazer muita prosperidade pra todos vocês. Aliás, todos nós! Vem comigo, vambora fazer? Gente, essa lentilha é maravilhosa pra fazer, rápida de fazer, deliciosa pra comer. Aproveita, já se inscreva no canal, ative o sininho e dê seu like. Quer receitas na praia? Aguarda você e espero ter você como companhia. Queridos, eu já comecei aqui, liguei o fogo, botei um pouquinho de óleo vegetal pra nós começarmos a darmos início à melhor lentilha do ano novo, tá? Essa lentilha é uma receita muito especial e ela traz prosperidade. Então, dei uma esquentadinha, tá esquentando a nossa panela e nós já vamos colocar o nosso primeiro ingrediente. Vamos colocar, dar início, na verdade, né? A costelinha defumada, tá pessoal? Essa é a... Essa costelinha aqui, nós compramos na feira. Quando você comprar no supermercado a costelinha, ela é mais padrão, ela é mais sequinha, tá? Essa aqui é a costelinha de porco, defumada, mas é um estilo bem colonial. Então, nós vamos dar o início com a nossa costelinha. Vamos dar, fritar ela primeiro, pra daí nós vamos, pra daí nós colocarmos os outros ingredientes. Mas cada ingrediente que nós colocarmos nessa nossa lentilha especial, ela vai ser fritada separadamente. Que a gente precisa que cada um dos ingredientes seja bem fritinho. A gente está dando uma leve fritadinha, floradinha nos pedaços de costelinha. Gente, essa lentilha aqui, ela é tradicional aqui do Sul, tá? Todos os anos a gente faz uma lentilha tradicional pra prosperidade. E esse é o prato que a gente tá trazendo pra vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês fazem pro ano novo. Qual o prato de vocês, ou como vocês preparam a lentilha. Se vocês fazem lentilha, como vocês preparam, como vocês gostam. Eu tô trazendo uma novidade pra vocês aqui, tá? Fiquem até o fim do vídeo, que vocês vão adorar. Essa lentilha, gente, é uma delícia. E, claro, traz prosperidade. É uma receita especial pra trazer prosperidade pra todos nós. E lembrando também, pessoal, que aqui embaixo, em box, tá a receita completa com todos os ingredientes e a quantidade. Olha só, como ele já fritou, ele reduz bastante. Essa costelinha aqui, ela tinha bastante gordura. Então, assim, ó, ela fritou. Os pedacinhos ficaram bem fritinhos. Mas ela também reduziu bastante. Não tem problema, pessoal. É assim mesmo, tá? Vou retirar os pedaços. Essa gordura que nós temos aqui no fundo da panela, nós vamos deixar pra que frite o próximo ingrediente dentro dessa gordura. E nisso os sabores vão se integrando. Um vai pegando o sabor do ouro. Aqui nós temos 200 gramas de linguiça de porco picadinha. Essa aqui não é a defumada, tá, gente? É a linguiça de porco normal. E vamos fritar ela agora também. Alguns pedaços eu retirei a pele e outros não. E vamos deixar fritar agora nessa nossa gordura da panela. Já deu uma breve fritada na nossa linguiça. Olha só como ela ficou. Bem fritinha, pessoal. É assim que a gente quer, tá? Bem fritinha, bem tostadinha. Agora a gente tira ela e reserva. Aí vamos pro próximo ingrediente. Eu estou fritando, pessoal, e mostrando pra vocês o passo a passo, tá? Os ingredientes que a gente coloca. A gente coloca o ingrediente na gordura que tem na panela. Põe pra fritar. Frita bem tostadinho. E aí a gente vai seguindo sequência. Cada ingrediente que nós colocamos aqui. Essa lentilha de ano novo, ela é aqui do sul que a gente faz. Agora eu quero saber o prato que vocês fazem. De qual região vocês são. E que prato que vocês fazem de ano novo. Aqui eu tenho a linguiçinha pequenininha. Tá? É aquela redondinha. Essa aqui é a linguiçinha normal. Não é a defumada. Aqui nós vamos colocar. Aqui nós temos umas 150 gramas. Também já chegamos ao ponto em que nós teremos a nossa linguiçinha. Ó. Bem fritinha de ambos os lados. E vamos agora retirar e reservar também. Pra colocarmos o próximo ingrediente. Aqui eu tenho 200 gramas da linguiçinha defumada. Linguiçinha de porco defumada. Aquelas que tem a calabresa. E tem essa aqui que é pequenininha. Aquela compridinha. Que vem quatro dentro de um pacote. Essa aí que eu tenho aqui. Vou dar uma fritadinha nela também. E já retorno. Olha só pessoal. Como essa aqui fritou. Essa calabresa aqui. Essa linguiçinha calabresa. Olha só. Ela fritou bem mais. Que aquela outra. A que não é defumada. Cada uma no seu tempo. Essa aqui foi super jogo rápido. Três minutinhos. Ela estava pronta. A outra. Que nós fritamos anteriormente. Ela levou em torno de uns seis minutinhos. Mas se bem que esse prato aqui pessoal. Ele é muito rápido de fazer. Tá? É o tempo dos ingredientes fritarem. Por isso a importância de fritar cada um separado. Porque senão um pode ficar meio cru e o outro queimar. Agora vocês estão vendo aqui na panela que nós temos bastante gordura. Nós vamos retirar um pouco dela. Porque nós queremos comer um prato maravilhoso. Um prato delicioso. E não gorduroso. O excesso de gordura a gente vai tirar. Olha pessoal. Eu tirei em torno de duas colheres mais ou menos de gordura. Excesso de gordura que deu. Deixei um pouquinho que tem no fundo da panela. Que vocês podem observar. E agora nós vamos começar a colocar todos os ingredientes juntos. Vamos retornar com a nossa costelinha de porco. A nossa linguiçinha. A linguiçinha caseira também. E a nossa linguiçinha calabresa. Agora nós vamos incluir todos eles. Todos eles juntos. Vamos dar uma leve refogada. Para que eles esquentem um pouquinho. Porque nesse período que a gente deixou reservado. Eles esfriaram. Então agora a gente vai dar uma esquentadinha. Eles todos vão fritar juntos. Todos os nossos ingredientes. Que incluímos aqui. Estão fritando juntos. E se vocês observarem pessoal. Ele está soltando um pouquinho mais de gordura. Porque a gente está aquecendo todos eles. E eles estão fritando novamente. Eles estão soltando mais um pouquinho dessa gordura. Portanto. Foi por esse motivo que a gente tirou. Para não dar excesso de gordura. Porque a gente quer o sabor dos ingredientes. Não muita gordura. Neste momento agora. Nós vamos colocar 400 gramas de lentilha. Vamos incluir ela. Ops. Minhas nostalieres aqui já estão criando vida própria. Vamos dar uma mexidinha. Eu também vou incluir duas batatas que eu piquei. Batatinha inglesa média. Tá pessoal. Por quê? Porque todos os nossos ingredientes aqui. Cada um deles tem um teor de tempero. Alguns são um pouco mais. Outros um pouco menos. Então a batatinha. Além de deixar cremosa a nossa lentilha. Ela também vai absorver um pouco do sal. Porque a costelinha defumada. Ela geralmente tem mais sal. Que os outros ingredientes. E o tempero a gente coloca só lá no final. E neste momento. Nós vamos colocar a água. A água pessoal. É fria. Vamos colocar água fria. Porque agora todos os ingredientes vão ter que cozinhar. E a gente coloca uma quantidade que cubra a nossa lentilha. E agora a gente nesse período a gente vai observando. Que provavelmente nós vamos colocar mais. Mas a gente vai colocando pouco em pouco. Para ela ir cozinhando. E a lentilha ela tem que desmanchar. Gente esse prato fica simplesmente divino. Fica maravilhoso. Vocês vão adorar. E agora a gente tampa. E deixa ferver. Gente. Só para deixar claro. A água é temperatura ambiente. Não é água gelada. Água fria que eu quis me referir. É temperatura ambiente. Só para deixar essa partezinha. Bem definida. E vamos deixar cozinhando agora. A gente já retorna. Vamos de vez em quando. Ir misturando. Para que não queime embaixo. Para que não grude a nossa lentilha. No fundo da panela. A gente dá uma misturadinha. E pelo que vocês observaram agora. A água já baixou de nível. Porque a lentilha já está começando a inchar. Então nesse momento a gente acrescenta um pouquinho mais de água. Mas a partir de agora. A gente coloca água quente. E sempre com a tampa levemente destampada. Assim. A gente deixa uma beiradinha. Para que não suba. Não ferva. E não escorra para fora da panela. Então a gente dá mais uma misturada. E vamos continuar fervendo. Vamos dar novamente uma olhadinha. Olha só. Ela já. A lentilha já está se desmanchando. Gente. Olha aqui. Mas o grão ainda. Ele ainda está bastante inteiro. A gente precisa que vire um creme. E a nossa batata também. Que é a gente desmanchar. Ela vai desmanchando. Vai cozinhando. Agora. É assim mesmo. De tempos em tempos. A gente dá uma misturada. Para que a lentilha não pegue no fundo. E eu vou acrescentar um pouquinho mais de água fervente. É água quente. A gente dá uma fervida na água. E agora. Nesse momento. A gente vai colocando água quente. E vamos dar novamente uma mexida. E vamos deixar ferver. Vou dar uma misturada. E vamos provar o ponto agora. O ponto dos temperos. Vamos ver se tem necessidade de colocarmos um pouco mais de sal. Porque todos os ingredientes já são bem temperados. Então a gente vai experimentando de pouco em pouco. Nossa. Hum. Nossa. Está uma delícia. Mas necessita um pouco de sal. Vamos acrescentar uma meia colherinha de sopa de sal. E vocês vão provando. Tá gente. Para ver o gosto. O tempero. Como que está. É só sal mesmo que a gente vai colocando. Se quiserem colocar uma pimentinha. Também fica super saboroso. Gente. Eu vou colocar agora. Só o sal. E vou deixar ferver novamente. Para depois nós provarmos. Agora eu vou tampar. E daquela mesma forma. Vou deixar uma frestinha em aberto. Para poder evaporar a água. Vamos novamente dar uma olhadinha. Olha só pessoal. Olha a cremosidade da nossa lentilha. Olha só isso. Que coisa mais linda. Vocês viram que a batatinha. Ela basicamente quase desmanchou. Que ela tem só os pedacinhos pequenos. Caso você queira. Você pode dar uma amassadinha nela. Assim ó. Na lateral da panela. Que ela logo desmancha. Ela sai em pedacinho. Caso você queira. Eu já gosto de comer. Os pedacinhos um pouquinho mais. Maiores assim. Mas. Gente. O importante é não colocar o ovo cozido. Nessa lentilha. Né. Por favor. Que a galinha cisca para trás. E nós queremos prosperidade. E por isso. Nosso pedaço de porco. Agora pessoal. Eu vou dar uma provadinha novamente. No nosso tempero. Meu Deus. Gente. Meu Deus. Que delícia. Simplesmente maravilhoso. Simplesmente divino. Meus queridos. Vou acrescentar agora. Um temperinho verde. E uma salsinha. Uma cebolinha. E uma salsinha. Eu peguei alguns ramos. Dois ramos de cebolinha. E uns quatro de salsinha. E agora a gente. Coloca. Acrescenta aqui. E a gente desliga essa panela. Se você. Está comigo aqui até agora. Foi um prazer. E ter estado contigo. Nessa receita maravilhosa. Se você é novo aqui no canal. Aproveita e já se inscreva. Muito prazer. Eu sou a Cláudia. Ative o sininho. Para que você não perca. Nem um vídeo novo. Que a gente poste toda hora. Para você. Com receitas maravilhosas. Receitas na praia. Tenho um prazer. De ter vocês aqui conosco. Essa foi a nossa receita. Agora é a hora da nossa finalização. Gente. Este é o momento de provar. Essa delícia. Você esteve até aqui comigo. Receitas na praia. Com a Cláudia. Olha só. Este é o presentinho de ano novo para você. Finalizamos gente. E está simplesmente divina. Essa receita. Cremosa. Super, super deliciosa. Super temperada. E a gente só colocou sal. Nada mais. Além desses ingredientes maravilhosos. Aproveitem. Se deliciem. Feliz ano novo para vocês. Beijo, beijo no coração. Fiquem com Deus.